Cara, assim ó, vamos lá, vou trocar uma ideia rápido pra vocês. Eu nunca joguei GTRP, eu assisto bastante live de GTRP, eu acho da hora, mas na prática ali, cara, espero não fazer cagada. Quando eu nasci, meu pai queria que eu me chamasse Nilo Tadeu, Nilo Tadeu, aí minha mãe me salvou. Porém, em algum universo paralelo, minha mãe deve não ter me salvado e eu ainda devo ter me chamado Bullying Tadeu, Nilo Tadeu. E eu acho que eu devo ter sofrido muito bullying na infância e hoje eu seria uma pessoa diferente. NFT essa parada? Cara, no Cidade Alta tem a parte de NFT de skins. Lá no Drop Pool, se a gente conseguir um carro ou uma arma ou alguma coisa aqui no jogo, a gente pode pegar uma skin NFT e aplicar nela. Então sim, tem a parte já da Drop Pool de NFT sim, aqui no Cidade Alta, eu achei muito legal. Malu, quando será que tem uma loja de roupa aqui, que eu vou te falar, mano? Vou põe uma pneumonia, mano. Roubaram até minhas calças. Pelo menos ela tá shapeada, né? Mano, você não sabe ter uma loja de roupa aí não? Eu tô com frio aí, mano, roubaram toda minha roupa. Vem cá, irmão, vem cá. Ô, valeu, valeu. Mas, ó, tem que ser as roupas baratas, hein, mano? Tá meio duro aí, viu? Não é a mais bonita que tá tendo, é mais... Caraca! Você vai arrumar os panos pra mim mesmo, mano? Caraca, valeu, mano. Obrigado. Você não quer nada não, mano? Apesar que eu não tenho lá. Não, não, não. Só aceito, só aceito. Quer nem um abraço não? Ô, só te pedir uma informação. Eu sou de Prudentexas, mano. Tô chegando agora aqui. Aqui é de boa, mano, a galera, assim, pra todo mundo igual você que ajuda, fortalece ou tem uns meliante aí no perímetro? Ah, depende. Tem gente que é cuzão, tem gente que é da hora. É, só se saber... Troca a ideia, tá ligado? Caraca, mano, se todo mundo for gente boa assim, fi, daqui a pouco nós tá fortão. Ah lá, 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 tem carro lá. Se tem carro, tem gente. A menos que for os Tesla automático, né? Tá. Oi! Salve, moça! Alô? Ô, moça, eu sei que você não é muito de palavra, mas eu tô precisando de ajuda. Se fosse pra você, que tá sem nada, assim, começar, você compraria uma tesoura pra cortar pano ou uma arma? Ixi. Acho que eu falei arma, se tela. Vou seguir meu espírito ninja. É o barril de gasolina. Oi, moça. Oi, querido. Oi. Tudo bem? Tudo e você? Eu tô bem também. Ô, moça, eu tô meio perdido. Vem aqui fora, vem aqui fora. Ô, moça. Perdido por quê? É que eu era no interior, eu tô chegando aqui agora, aí me roubaram lá na rodoviária, aí eu fiquei pelado. Nossa, te roubaram? É, eu nasci já aqui, ó, cheguei na cidade aqui, desempacotado, eu de calção. Deus, tinha que roubar um carro pra você, né? Não, moça, fiz pro Ed, você é louco. Não, então, mas é antidroga, né? É antirroubo, caralho. É, aí você tem um ponto, é verdade. Então, vamos fazer o seguinte, vou te levar até o bicicletário, tu pega uma bicicleta lá. Gostava de uma nobrinha, quando lá na minha terra. Não, tinha até Ralph de skate, que usava pra bike. Então, eu encontrei um rapaz aqui, ele acabou de chegar na cidade, ele foi, chegou sem roupa nenhuma, deram uma roupinha aqui pra ele, e ele tá querendo arrumar um emprego, né? Qualquer coisa serve, hein, arrumar um trocado aí, pá. Aí eu, tem uma herança pra chegar aí, mas não chegou ainda, né? Tem que vender as coisas lá da minha terra. Eu vou fazer gasolina, você quer fazer? Mas você não tem bolso, não tem nada, como é que você vai fazer? Pra fazer, você vai ter que... Problema, porque eu também não tenho carro, eu só tenho furtadinho, entendeu? Você tá me fortalecendo, não esquece de mim, eu vou te fortalecer no futuro também. Na minha terra é o seguinte, uma mão lava 10. Caraca, metendo um postão mesmo na gente. Tô de mochila, hein, tô montado. Tá, não gasta com mais nada, não. Beleza, beleza. Fica com esse dinheiro, tá? Porque você vai ter que comer, tá bom? Daqui a pouco você tá com fome. Eu faço dieta intermitente, eu consigo ficar 16 horas sem comer. Se alguém te perguntar se você é um policial, você é obrigado a falar. Tem uma regra na polícia, sabia? Ah, é, eu não sabia disso. É, se você chegar num cara que você acha que é policial, mas não tá com fardo de policial, se você perguntar se ele é policial, ele é obrigado a te falar que ele é policial pra ela ler. Que maravilhoso! Aí meu avô, ele era um hacker muito famoso, tanto que ele já assaltou bancos, já fez várias coisas. Como você não é policial, eu posso falar pra você. Sim, porque se eu fosse policial, eu ia obrigado pra te falar isso. Porque se você fosse policial, eu ia te matar agora. Mas como você não é, então... Você é periculosa, hein? O que vai ser aqui dentro? Um ringue de luta clandestina. Mas só quando a gente estiver forte, porque daí a gente chama os gueto, fecha a rua, a polícia não sobe. Se subir, a gente mete bala, entendeu? Ah, me parece promissor. Se você pensar que, tipo assim, são 1.200 quando você termina a rota todinha. 4.500 de celular. A cada combo com uma água extra, que geralmente é o que você precisa, você gasta 1.250. Então, esses gastos, eles vão fazendo peso, entendeu? Moço, você ia falar assim, eu não sou muito bom de matemática não, mas eu confio em você. Você podia ter até me roubado, mas você me ajudou e tá uma firmeza. Então, eu confio, beleza? Pô, a gente podia levantar uma grana, então, com os... Trabalho pelo certo, depois nós iremos pelo errado, porque acho que dá mais, né? Mas é o que a gente tá fazendo, Bibi. Eu tô entendendo, eu tô entendendo. Só pra ver se é isso mesmo, entendeu? Quando a gente tiver os nossos negócios piraculoso... Periculoso. Deixa eu falar do jeito que eu quero? Não, é que na verdade é... Não, peraí, como você vai ficar me corrigindo assim? Vou dar um soco na sua cara. Calmou, calmou. Ai, se você sair da família, você só sai morto. Não, mas tô de boa. Ô, Jess. Hã? Eu preciso fazer um peeps rapidão, você não ganha em termos de... Ah, você vai fazer xixi? Ah, tudo bem, tudo bem. Também vou também, ó. Vamos junto. Tô limpando meu ouvido. Agora eu tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Entendi. A hora que você falou que você tava limpando, eu achei... Eita, peguei. Entendi. Porque eu fiz... Eu fiz xixi aqui numa garrafinha aqui dentro do carro. É, nas horas vagas, quando a gente tá jogando assim... Eu já fiz xixi na garrafa, pá, mas... Deixa pra lá, né? Não é popular esse papo, né? Não, é porque é o seguinte, vê só. Todo mundo enxerga essa mesma visão de você, entendeu? Mas se você quiser enxergar a visão mais de perto, é só você ver. Vê. 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 Entendeu? Aí vai mudando a sua visão aí. Porque você vê, entendeu? Sabe o V? Aham. O irmão do B e do C, né? Você quer dirigir? Dirige aí, vamos lá. Nossa, tem certeza? Pra você ver como é que é. Vai, vai, vai. Eu não tenho carta. É pra frente e pra trás, né? Meu Deus do céu. Pera aí, calmou, calmou, calmou. Jesus amado. Ó, é só seguir o rastro amarelo, né? Amarelo, isso. Eu tenho que parar nos sinais vermelhos? Aí é melhor de bicicleta, porque ela é a mais barata que tem. Então quem não tem dinheiro, acaba comprando... Meu Deus, vai matar o pessoal! Pera aí, desculpa! Perdão! Desculpa, ai, minha nossa. Chama os bombeiros. Nossa, desculpa, Júlia! Júlia, desculpa, ele é doido, ele não sabe dirigir. Moça, mil reais pela indenização. Ele acabou de chegar na cidade, Júlia. Ele acabou de chegar. Bora, senão você vai ser passada, meu parceiro. Fixe de mil reais aí pela indenização. Aí não vai não, Júlia. Eu não tenho nem celular, moça. Quer um abraço? Eu não tenho nem celular, Júlia. Eu não tenho nem celular, Júlia. É sério. Ele não sabe abraçar também. Sinta-se abraçado por mim. Vocês estão bem, gente? Vocês estão bem? Graças a Deus, só a gasolina que tá matando mesmo. Tá mesmo, né? Tá mesmo, tá mesmo. E eu, né? Eu e a gasolina tão matando. Desculpa aí. Jess, dirige aí na moral, mano. Deixa eu fazer uma coisa pra você, pera aí. Tá escutando? Tô, tô. Já tive umas ideias, hein? E eu me sinto tão mal sobre isso. Eu acho que a gente vai me arrolar. E não sei o que eu não sei, mas não sei. E eu te amo que eu te acho que você tem. E eu te amo que a sua mão é de me romper. Não me diga que você não me esquece. Porque ninguém é perfeita. Não, não. Não, 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 não. não, 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 não. Bora empresarizar uns shows seus, você canta bem pra pega, meu. Ela vai fazer um showzão nos lugares nobres, os boi vai pagar milão só pra ver nós. Você, no caso, né? Aham, capaz, capaz. Você duvida? Cara, não duvide, de verdade, não tô metendo miguel, não. Você realmente canta muito bem. Mais pra frente, a gente vai precisar de um rolê pra vender os produtos. Mano, você vai fazer o show E a gente vai convidar a galera E a gente vai vender os produtos pra galera Não, com certeza, a gente faz um show ali Na quebrada ali, traz pessoa pra quebrada E vende lá no meio Você vai ver, não, ela vai vender pros boys Você vai ver, filho Mas eu vou cantar uma lentinha Já que você gosta de rock, né Que da hora, filho This woman seems to heal This pain is just too real There's just too much that time can underwaste When you cry, I wipe away all of your tears When you scream, I wipe away all of your fears And I help you through all of these tears This tear I wipe away Vou pedir permissão pra abrir uma pinga E chorar largada, hein Saga, essa música não tá de chorar, mano Mas é mó boa, né, velho Das antiga total Ó, eu vou dirigindo Porque aí você consegue ir tocando violão E fazendo rolê aí, tá ligado Desculpa Não, 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 confia Eu vou devagar Eu vou 10 por hora, desculpa Foi mal, foi mal, Jesse Foi mal, foi mal Rádio Cripto 100,9 Sintonize a sua rádio e venha para o programa A Hora do Farm Jesse, você falou cripto, é rádio cripto? É, rádio cripto, é Que é a rádio do rádio Nas horas vagas eu jogo jogos cripto também Ah, entendi E vamos curtir aí um Night Roots Sorri, sorri Rádio Cripto A melhor rádio na hora do farm Night Roots é tipo praia, né? Eu tô cansado de sofrer Quero dançar, sentir calor E viver só olhar o universo em torno de você Brilhando em vida Sorrindo a dor Só vibrando amor e paz Não, é aqui embaixo, aqui embaixo, Jesse Ali na portinha Penha sem você Lembro como é bom Na esquerda, esquerdinha Aqui, olha só Quando você se foi, chorei 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 Agora que voltou, sorri Sorri Mais uma pergunta Esses cultos aí, Pai e tal Até se você Porque você não é a artista oficial da música Sim, mas você acredita que tem música que acaba pegando? Sabe o que é? Você canta tão bem que parece Qual que é o melhor celular aqui pra comprar? Onde que eu vou? Vai aí, aí vai aparecer aí, ó Ah, tá É um iPhone 4 Você dá aula disso? Ah, eu dou aula pra você Não tem problema, não Eu dou aula pra ti, sim O que eu souber, eu te ensino Agora é exercício, viu? Não pense que é uma coisa facinha, não Ah, é verdade Mas é gostoso Quando você vai fazer, dá preguiça Mas depois fica gostosinho fazer Ô, Jess, eu tô cheio, tá? Eu tô pesadão Tô com 20 quilos e 21 E eu preciso fazer um pips, tá? Então vai lá fazer seu pips Enquanto eu cheio lá Pode ir Pode fazer na garrafa aí no carro, por favor Não! Tá Pois é Ô, Jess, mas não é meio estranho Você não vai olhar? Não, nem dá pra olhar Relaxa, tô dirigindo Então, tá A gente trabalha com isso aqui também, ó Vocês é hacker? Não, a gente faz programa Ó, tem um amigo meu lá Que ele fazia Usava PHP Será que eu vou falar isso aí? Ele fazia site Mano, ele ganhava uma grana Mas assim, lá no interior O pessoal não compra essas coisas, não Ele fazia pra galera aí de fora Quem é aqui, irmão? Nilo Tadeu, mano Cheguei hoje na cidade Nilo Tadeu, prazer, meu chefe Valeu, mano Tô me ajudando Nilo tá começando com a gente aí Ô, é Ixi, mano Pera aí que eu tô aprendendo É para dar soco, não, filho Eu tô aprendendo Vai ter, irmãozão Eu tô aprendendo Expressões corporais, cara Na cidade a gente não se abraçava muito assim E tal Foi mal 7 e 7 é seu coiso, meu? Desce daí, Nilo Pelo amor de Deus Subiu, tem que dançar Ele não sabe, gente Depois ele dança Eu vou ter que explicar ainda Ué, explica aí Eu vou ter que Sobe no balcão Subiu, subiu no balcão Tem que dançar Aí você vai Eu não sei nem se ele Você sabe como abrir o negócio aí? Qual ano todo? Tô pegando G Tô pegando G Tá pegando Mas esse ainda não é o 2 É o 2 passinho Tipo, depois do final Sem espaço entre as pernas Sabe? Só o 2zinho Aí a dancinha acerta E aí E aí E aí Esqueça tudo Vocês queriam que eu fizesse uma dança sensuel hein Eu acho que eu empolguei aqui e não consegui parar Não consegui Essa é a melhor parte Tadinho Olha os peitinhos Mamilinho Ui Que isso Espera aí que eu estou bebendo Clá 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 Mano tem que ter alguma coisa pra ir né família Me iria por quê Jess eu sou oficialmente um criminoso Tem muitas pessoas Pra ir rolar pro meio do mar Sabe todo mundo que está com a gente até agora Vé 4 e 20 da manhã Mano na moral Cara RP é um MMO Só que tipo é um MMO da vida real É muito doido mano É muito louco É muito louco É muito louco